Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, vulgo burro da Katsuki porque eu comecei gravando na tela errada, mano. Eu comecei gravando na tela do Minecraft. Essa lá, esse react, esse nerd react tá sendo gravado diretamente da live especial de 24 horas que tu rateou e perdeu, mano. Mas pra não acontecer de novo, ativa a notificação e já mete o dedão na inscrição aí, né, mano? Pra te ser notificado. Enfim, o pessoal tá ali, ó. A Zyra, salve, salve. O Appen, o MuriGamer, o Eduardo, né? Todo mundo um salve, salve aí pra eles, mano. Tão aí pedindo salve, tão aí na live bombando. Enfim, a gente tá aqui pra fazer o react agora do rap do Nacho do Firetale. Como se eu fosse um dragão nerd hit, eu não ouvi essa música ainda. Ela saiu com drop agora, o novo. Enfim, então salve pro Gabriel Rodrigues, pro Lucas ART, pra todo mundo aí que vai cantar ela agora, que eu não sei quem. Mas enfim. Então, gente, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então vai lá, dá aquela força, aquela moral, vocês já sabem. Comenta lá, vem pelo Rafa, é nóis. Enfim, então bora lá. Agora sim, mano. Agora pra tela de react certa, gente. Agora pra tela de react certa, né? Estamos aqui, bonitamente. Então, gente, vem na vibe, vem na vibe. Deixa o teu like, se inscreva no canal. Então bora lá. Música todo mundo quer. Agora me seguir nas redes sociais. Me dá essa moral aí. Arroba 7MZ underline Rodrigues. E deixa muito like, família. NERD HIT. NERD HIT. NERD HIT. NERD HIT. NERD HIT. Caraca, mano. Mano, eu amo Fire Tail. Mano, sensacional. Deixa o like, família. Cara, que incrível. Comenta o que vocês estão achando aí. Caraca, mano. D наверное, tem. Olha isso. Ai, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim, gente, curtiu? Comenta aqui, mano, o que vocês acharam? Tipo, ah, sei fora, bagarai Lembrando que esse Nerd Hack foi gravado em live, né? A live especial de 24 horas, então você perdeu Não esquece de ativar a notificação e se inscrever no canal Pra não ficar de fora das próximas, né? Pra ter o pitaco, né? Então, um salve, salve pro Mure Pro Edu, pra Zaira, pra todo mundo que tá participando até agora Então era isso, então deixa o like Valeu, falouz e fui!